Independente de qualquer coisa, situação, cenário, das dores que você passou, das decepções, do que você está vendo, Deus manda falar para você, não pare até o sonho se tornar realidade, porque eu vou cumprir o que eu te falei, eu não sou menino. Deus manda falar para você, eu vou cumprir exatamente o que eu te falei e você vai confiar, não pare de acreditar, não pare de orar, não pare de marchar, não pare de se movimentar até se tornar realidade aquilo que Deus falou que ia fazer no seu cenário. E Ele vai fazer. Então Ele quer que você confie acima de tudo e entenda que quando Ele lança uma palavra na sua história, essa palavra não volta vazia, porque quando Ele fala que vai fazer, Ele vai fazer. Então não jogue fora aquilo que Deus tem trabalhado em você, aquilo que você tem caminhado com Deus, aquilo que Deus entregou para você. Porque Ele manda falar para você, continue nesse processo, até se tornar realidade aquilo que eu falei que ia fazer no seu cenário, que já está às portas, eu estou fazendo, eu estou trabalhando e eu vou realizar. Então creia nisso que Deus está te falando, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos promete. A palavra dEle nunca volta vazia. Que Deus te abençoe.